Da enquete Ah, mas é difícil né velho Como que é esse bug? Não, sem bug Camis God, obrigado pela raid Tamo junto Pessoal, sejam bem-vindos da raid da Camis Aqui velho, a gente joga o PXG Não é level alto igual ela no Tibia Mas a gente brinca um pouquinho A 1, 4, 2, 3 então Mas tamo junto Camis, obrigado Obrigado, bom descanso Ai velho, vamo aqui fazer uma quest no Pokémon É um pouquinho chato de fazer, mas vamo tentar Vai dar bom Obrigadão Camis, é nóis Que isso, tamo atacando por quê? É ED, é ED velho, é ED Se o bug não foi arrumado até hoje é porque pode usar? É, bora E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto